FALTA SÓ MAIS UMA Falta só mais uma. Parece que está quase, quase a acabar. Nas últimas semanas temos vindo a acompanhar aquilo que eu considero uma das grandes lições de teologia que a humanidade pôde apreciar. Temos vindo a acompanhar as pragas do Egito. Pior era impossível. Certamente que cada uma das pragas anteriores houve alguém que disse pior é impossível, pior do que isto é impossível. Mas Deus sempre foi acrescentando, demonstrando o seu poder sobre todos os deuses, sobre todas as divindades. Mas agora faltava mais uma, só mais uma, e aquela que iria ser. Deus diz a Moisés que na próxima praga Faraó iria deixar o povo ir. Vamos abrir as Bíblias em Êxodo, capítulo 11. Vamos ler este capítulo da Palavra de Deus, Êxodo 11. O texto que eu tenho em mão diz assim, O Senhor disse a Moisés, Trarei mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Depois disso ele vos deixará partir daqui, e ao deixar ir de todos vós, na verdade vos expulsará. Fala agora ao povo que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E o Senhor concedeu ao povo o favor aos olhos dos egípcios. Além disso, o homem Moisés era muito importante na terra do Egito, aos olhos dos subordinados de Faraó e aos olhos do povo. Depois disso, Moisés disse a Faraó, Assim diz o Senhor, À meia-noite atravessarei o Egito, e todos os primogénitos na terra do Egito morrerão. Desde o primogénito de Faraó, o herdeiro do seu trono, até ao primogénito da escrava que trabalha no moinho, e todos os primogénitos dos animais. Então haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Mas contra os israelitas, nem mesmo um cão latirá, nem contra homem, nem contra animal, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses teus subordinados virão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo, Vá embora tu e todo o teu povo que te segue. Depois disso, sairei. E Moisés saiu furioso da presença de Faraó. O Senhor havia falado a Moisés, O Faraó não vos ouvirá para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Herão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou os israelitas saírem da sua terra. Parece que estamos mesmo a chegar ao fim. Surpreendente a forma como Deus está a falar com Moisés. Reparem no versículo 2. Moisés tinha uma mensagem para todos os homens e para todas as mulheres, que devia ser dita ao ouvido, isto é, próximo sem ser público, sem máscaras. Para que todos pudessem ouvir como deve ser. Ele vai dizer assim, Deus mandou-vos dizer aos vossos amigos para vos darem alguma prata e algum ouro. Consegue imaginar? Vocês receberem esta ordem. vai ao teu vizinho e pede para ele te dar um ouro e já agora alguma prata também. Vocês iriam? Eu creio que o pedido que Deus está aqui a fazer é um bocado estranho. Israel vivia numa terra separada. Nos últimos 400 anos eles tinham servido parte deles como escravos ali no Egito. Aquele pedido não era de todo anormal. Além do ousado, era no mínimo peculiar. Mas diz-nos o versículo 13, uma expressão fantástica que vale a pena nós sublinharmos. Que o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Sabem, meus queridos, quando Deus é por nós, o impensável vai acontecer. E a caminho da terra prometida, nós precisamos de compreender, quando Deus é por nós, há coisas que acontecem, que superam em muitas de nossas expectativas. Há coisas que acontecem, que nós jamais diríamos que poderia acontecer. O irreal pode se tornar realidade. Por mais estranho que pareça, vale sempre a pena obedecer ao que Deus manda. Porque Deus, conforme temos vindo a ver, conforme temos vindo a observar nas últimas semanas, Ele é Senhor. O versículo 3 diz-nos que Moisés, que era detestado por faraó, agora tinha já alguma fama. Ele era conhecido, ele era respeitado entre os oficiais de faraó e entre o povo. Moisés como que tinha impressionado uma nação. O poder e a ação que ele tinha demonstrado, o Deus que ele tinha apresentado, estava a marcar a história daquele país. Ele era agora um homem poderoso, um homem influente. Moisés e Israel, ao que parece que gozavam do favor de Deus. E, amados irmãos, há outra ideia que eu gostava que nós pudéssemos reter esta noite. É que é caminho da Terra Prometida. Quando Deus é por nós, nós vamos impressionar aqueles que estão à nossa volta. Nós vamos impressionar aqueles que estão ao nosso lado. Então, a partir do versículo 4, nós vamos ver uma conversa entre Moisés e faraó. E não sei se se recordam, mas a última vez que estes dois estiveram juntos, a coisa não correu lá muito bem. Faraó despediu-se de Moisés com na próxima vez que eu te vir eu vou-te matar. E ele era o homem para fazer isso. E eis que agora eles estão outra vez juntos. Eis que agora que eles estão outra vez juntos. Imaginem a ousadia de Moisés, a ir à presença de faraó, e ainda por cima para dizer aquilo que ele vai dizer. À meia-noite, o Deus dos escravos, o meu Deus, vai passar pelo meio do Egito. O Egito, que tinha tantos falsos deuses, agora seria visitado por um Deus que faraó considerava um Deus menor, o Deus dos hebreus, o Deus dos escravos, o Deus que não tem assim tanta importância quanto isso. Nós sabemos o que acontece quando Deus passa. Quando Ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, a alegria vem para ti e para mim também. Bem, naquele tempo eu não sei se eles já cantavam esta música. Eu acho que ela já vem desde o tempo do pai Abraão. É uma daquelas que andaram lado a lado durante tanto tempo. Mas eu estou certo que aquela não seria a música dos egípcios. O versículo 5 avisa que os primogénitos da terra do Egito haveriam de morrer. Não importava se eles fossem ricos ou pobres, não importava se eles fossem humanos ou animais, mas o texto diz-nos qualquer um que fosse primogénito estava condenado. E, amados irmãos, se eu fosse, daquele tempo, um dos egípcios estava condenado. Eu sou o filho primogénito, sou o primeiro filho e não sei quantos filhos primogénitos mais nós temos aqui na sala. Mas se fôssemos egípcios naquela altura, já nos tínhamos ido. Permita-me a expressão. Porquê os primogénitos? Porque naquela época, os primogénitos eram a coisa mais reverenciada entre os seres humanos. Ser primogénito era um estatuto. Tanto na sociedade egípcia, como na cultura judaica, o primogénito era alguém que merecia todo o destaque. É o primeiro filho. É aquele que faz com que um homem seja pai pela primeira vez. É aquele que faz com que a mãe seja mãe. É o herdeiro natural de todas as heranças que ficarem, ou da grande parte das heranças que ficarem. Matar o primeiro filho seria destruir uma linhagem. Matar o primeiro filho, em alguns casos, seria destruir o herdeiro das coisas que a pessoa tinha conseguido até então. Nos próximos capítulos, nós vamos ver a importância que o Senhor dava aos filhos mais velhos. No capítulo 13, no versículo 11 e 12, se depois vocês quiserem considerar já na vossa Bíblia, Deus vai mandar com que os filhos primogénitos dos homens fossem consagrados ao Senhor Deus. Os filhos mais velhos dos animais fossem sacrificados ao Senhor. E nesta ação, toda uma família ficava representada perante o Senhor. Agora, Moisés leva uma mensagem de consagração um pouco diferente. Não tão atrativa, que alguns de nós até poderemos achar estranho. Em breve, os primogénitos de homens e animais vão morrer. O aviso estava dado. Aquilo seria um evento marcante e incomparável. O versículo 6 diz-nos que nunca houve nada igual a acontecer assim no Egito e daquele dia em diante, nada mais como aquele evento iria acontecer. Mas de acordo com o versículo 7, os filhos de Israel podiam ficar descansados em relação ao futuro. Sabem, a caminho da terra prometida, as promessas de Deus devem aquietar o nosso coração. Deus estava a dizer que não havia exceção para os egípcios, mas haveria para os israelitas. Homens e animais de um povo seriam destruídos. Os outros seriam protegidos. Porquê? Porque Deus é Senhor. Porque Deus foi gracioso. Porque Deus protege os seus. Porque Deus é misericordioso para com o seu povo. E, amada Igreja, há caminho da terra prometida. Nós não nos podemos esquecer disso. É Deus quem nos protege. É Deus quem é misericordioso. O Salmo 100 dizia que foi Deus quem nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Deus já tinha feito algumas distinções entre os egípcios e o seu povo. Em algumas pragas nós pudemos ver que nem todos ficaram com moscas. Nem todos ficaram às escuras. E agora, no final, nós vamos ver nem todos vão morrer. Amados, é tão bom sermos povo de Deus. É tão bom sermos povo de Deus. Numa época em que a morte anda à solta por vários lugares do mundo, nós pensarmos que Deus nos protege. alegremos-nos, alegremos-nos, alegremos-nos. O versículo 7 tem uma expressão peculiar. Numa tradução mais normal diz que nenhum cão rosnará. Na minha tradução dizia mas contra os raílitas nem mesmo um cão latirá. Não sei se vocês sabem quando é que o cão rosna. Mas quando eu era criança, o cão rosnava quando eu começava a correr. Mal ele fazia. Eu já desatava a correr. E aprendi algumas vezes que isto era a pior coisa que nós poderíamos fazer. Pois, oh parece, o cão costuma rosnar sempre que ele se sente ameaçado ou em perigo. E ao dizer o texto que nem o cão de Israel iria rosnar, é sinal que Israel não se deveria sentir de maneira nenhuma ameaçada porque iria acontecer. Amados, quando temos o favor de Deus, nós podemos estar descansados. Mais adiante, a Bíblia vai dizer se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? E o povo precisava de aprender esta lição. Compreender que Deus é Senhor, aprender a descansar nos Suas promessas, aprender a descansar no Seu poder para podermos avançar, para podermos avançar. Para que saibas que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Porquê é que Deus faz assim de novo? Porque Ele é Senhor. E quando chegamos ao versículo 8, nós vemos o final da conversa entre Moisés e Faraó, que já tinham estado juntos mais de uma dúzia de vezes. ou porque Deus mandou ou porque Faraó pediu. Mas desta vez a conversa tem um final de todo fora do normal, fora do que tenha acontecido até aqui. Diz-nos, a minha tradução, que Moisés saiu da presença de Faraó irado, furioso. Sabem, aquele processo estava mesmo, mesmo prestes a acabar. A paciência de Deus estava a chegar ao fim, bem como a paciência de Moisés. Moisés estava irado. Moisés estava furioso quando saiu da presença de Faraó. Escutem com atenção. A caminho da Terra Prometida, há alturas em que até os líderes espirituais se enfurecem. Oi, pastor, mas não é pecado a fúria? A Bíblia diz que nós podemos irar. Ela diz que nós não podemos é pecar. E ela aconselha-nos em Efésios capítulo 4, versículo 26, que não podemos deixar que a ira fique muito tempo entre nós. Para ela não ficar connosco durante uma noite. Porque se a ira cria raízes no nosso coração, então é mesmo complicado. Moisés sai furioso da presença de Faraó. E os versículos 9 e 10 vão como que sumariar tudo o que ficou para trás e tudo o que vai acontecer nas próximas páginas. Estes versículos, sem nos apercebermos, são muito parecidos com o exo do capítulo 7, versículos 3 e 4, antes das pragas começarem. Mas agora as coisas caminham rapidamente para o fim. E no capítulo 12, até ao versículo 28, nós vamos ver a instituição da Páscoa dos judeus. E eu gostava de ler convosco, do versículo 29 até o versículo 36, desafiar-vos a lerem depois em casa os outros versículos que hoje vou passar por cima. Mas em Êxodo, capítulo 12, versículo 29 até 36, escutem, e aconteceu que, à meia-noite, o Senhor feriu de morte todos os primogênitos na terra do Egito. Desde o primogênito Faraó, herdeiro do trono, até o primogênito, o prisioneiro que estava no Cácer, todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele todos os subordinados, todos os egípcios, e houve muito choro no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então de noite, Faraó chamou Moisés e Arão e disse, levantai-vos. Saí do meio do meu povo, vós e os israelitas, e de cultuar o Senhor como o pedistes. Levai também convosco os vossos rebanhos e o vosso cegado, como dissestes. Ide e abençoai a mim também. Os egípcios insistiam com o povo, com pressa de expulsá-los da terra, pois dizia, vamos todos morrer. Assim o povo recolheu a massa antes que fermentasse, carregando as amassadeiras amarradas em suas roupas sobre os ombros. Os israelitas fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias de prata, ouro e roupas. E o Senhor fez com que os egípcios fossem bons para o povo, de modo que lhe davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. não sei se vocês se recordam como tudo começou. Mas em Heiso, no capítulo 7, no versículo 13 e 4, antes das pragas começarem, nós vemos versículos muito parecidos com estes. eu endurecerei o coração de faraó, multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito, faraó não vos ouvirá. Colocarei a minha mão sobre o Egito, tirarei daquela terra os meus agrupamentos, o meu povo, os israelitas, com grandes feitos de juízo, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar os israelitas no meio deles. Finalmente, isto estava a acontecer. Para partirem o caminho da terra prometida, houve morte de uns e misericórdia para outros. E, amados irmãos, só parte para a terra prometida quem experimenta a misericórdia do Senhor. Só parte para a terra prometida quem experimenta a misericórdia do Senhor. Estes versículos são terríveis. Reparem, diz-nos o versículo 30 que faraó levantou-se de noite. Ele não tinha ligado nada ao que Moisés tinha dito que ia acontecer. Moisés tinha avisado esta noite a tua terra vai ser visitada por Deus. E o que é que ele faz? Aquela noite ele vai dormir. E ele é despertado pelo choro. E ele é despertado pelo choro porque todos os seus deuses e mesmo ele estava derrotado. Deus é Senhor. Deus é Senhor. O Senhor disse a Moisés tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu vou agir. foi assim que tudo começou. Capítulo 7 3 versículo 7. Amada Igreja esta é a mensagem que eu tenho para vos dizer. Deus sabe o que tu estás a viver. Ele é Senhor. Ele vê. Ele importa-se. Ele atua. E quando Ele atua as coisas mudam drasticamente. Nestas 10 pragas nós vemos tempos de mudança como nunca tinham existido. Mas há mais do que mudança na terra do Egito. O conceito que os hebreus tinham de Deus vai mudar. Muda o conceito que o Egito tinha de Deus e dos seus deuses que foram derrotados praga após praga. Muda o conceito que os povos tinham sobre o Deus dos hebreus. Muda o conceito que os hebreus que os egípcios perdão tinham sobre os hebreus. Sim, as pragas foram um tempo de mudança. Mudaram muitas coisas destas semanas mas houve uma coisa que não mudou. Deus. E Deus não vai mudar. E Deus não vai mudar. Deus continua a ser Senhor. Deus continuou a ser Senhor praga após praga Senhor sobre tudo e sobre todos. Amados, que grande lição de teologia. De um Deus que queria que todos soubessem mas acima de todo que os seus soubessem antes de começarem a viagem que Ele é Senhor. Que Ele é Senhor. E amada igreja precisamos antes de viajar antes de caminharmos para a terra prometida compreender quem Deus é e entender quem é o Senhor. Se hoje eu te perguntasse quem é o Senhor da tua vida quem é o Senhor da tua história quem é o Senhor da tua realidade quem é o Senhor da tua casa quem é o Senhor do que tu tens quem é o Senhor do que tu és resposta teríamos nós para dar. Precisamos de saber e dizer que Deus é Senhor para que a jornada possa então começar. Senhor para que a